E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo eu trago com vocês a análise do rap do clássico, o remake, né, que o Iron Mask e a equipe do Omnigrupo fizeram Fazer análise aqui que vai tá muito massa, galera, garanto pra vocês Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Primeiramente eu gostaria de parabenizar toda a equipe do Omnigrupo por causa que ficou um remake muito da hora, muito legal mesmo Assim, pra mim, ficou melhor do que o original, beleza galera, minha opinião, né Dos raps do clássico, assim, de saga, né, do clássico, o Iron Force, Supremacia e o Omnivest O rap do clássico, o primeirão mesmo, ele, assim, ficou como o meu menos favorito Não que eu não gostei dele, eu gosto muito daquele rap Mas ele ficou o menos favorito na minha opinião Não sei pra vocês qual é o top de vocês, mas pra mim, o melhor é o do Omnivest, assim, das sagas, né Foi o do Omnivest, ele é insuperável, né A Supremacia vem em segundo, Difussalina e Energia vem em terceiro E o quarto vem esse remake E o quinto fica sendo o rap do clássico original, beleza galera Mas comentar aí qual a opinião de vocês, qual que você gosta mais, gosta menos Mas, mesmo assim, você nota aí a evolução daqueles que tiveram, né Dois anos atrás que eles fizeram esse rap E toda a trajetória que teve até aqui ajudou muito Esse rap do clássico tem muita história aqui no YouTube Ajudou muito a comunidade de Ben 10 a crescer através dos Omni Raps E é uma conquista muito grande, né Tipo, ter conseguido tudo isso e aí vem um remake, é um presentão pra nós Então vamos analisar aqui a letra, galera Com todo carinho, né, todo respeito Lembrando mais uma vez aqui, galera Nessas análises eu não tô aqui pra apontar o dedo, julgar, falar o Z Não, eu tô aqui pra fazer uma análise, né, galera Uma análise, aprofundar bastante a letra pra vocês verem Como o Ben 10 é um conteúdo que dá pra se aprofundar muito Em um rap, né, como o Iron Masha, a equipe do Iron Masha fizeram Tô começando aqui com o Besta, né Que ele fala as suas características, né Adendo desafiados, sem ter uma visão Eu uso o meu olfato pra encontrar o seu calor, né Em relação a ele não ter óleo, né Ter uma visão sem óleo Por causa que ele vê as coisas através da visão de calor O Besta, ele vai se descrevendo, né Ao decorrer do rap, né Falando desse poder dele, de sentir o cheiro A gente fala aqui, né, ele fala a espécie do Besta Eu acho muito legal quando eles colocam No pãozinho ele tem isso, né De colocar o nome da espécie Quando os aliens vão falar, né As partes dele, eu acho isso muito massa E se repete aqui E aí vemos a primeira correção, né Que ele fala, eu sou bem irracional Mas também uma fera Então eu comecei a correr Ou seja, todas as correções aqui São baseadas na primeira análise Que eu fiz lá do rap original do clássico, né E uma dessas coisas que eu apontei foi isso, né Que no original eles falam que o Besta é uma fera irracional Assim, eu sei que isso seria como se fosse uma forma de hipérbole, né Tipo um exagero Porque é só como se fosse pra caracterizar o beijo, né Como sendo uma fera irracional Só que é uma coisa que ele não é Então aqueles, eles colocaram que ele é bem racional Que realmente ele é graças a o Omnitrix Transformar o bem num Vulpimã Sem manter a pequena parcela do DNA humano do bem Então ele consegue ser bem racional Porque pra estar no Omnitrix tem que ser racional Os Vulpimãs são racionais Embora os Vulpimãs, naturalmente, né Eles têm um aspecto assim mais selvagem, né Tanto que eles nem se entendem com a própria espécie Mas o Besta, ele atribui mais característica ainda racional Por conta do bem Então isso foi bastante destacado aqui na parte do Besta Eu gostei bastante, galera Tem quem diga que é estranho o Besta ter falado no rap, né Tanto nesse quanto no do original O meu roteirista, o Zokai, né Ele acredita que o Besta não deveria falar Ele deu até uma ideia pra galera do Omnitrix Que colocasse a Gwen cantando a parte do Besta Assim como, fazendo como se fosse uma referência, sabe Ao episódio lá do Prisioneiro 775 Sumiu Que a Gwen, ela tem aquela cena, né Que ela grita pelo Besta Porque ele não fala, né É que ele não fala Alguém tinha que gritar Então, tipo assim Por que é que no rap e verso não seria assim? Porque o Besta acrediteu que no rap e verso também O certo seria ele não falar, né Ele cantou aqui no rap, né Pra se descrever Mas quem sabe seria legal se a Gwen cantasse no lugar do Besta Por quê? Porque ele não fala, ele não canta, né O que é que vocês acham dessa ideia? Vocês gostariam, né Que fosse assim a Gwen cantando no lugar do Besta Que até daria um toque mais feminino, né Porque não teve, né Uma voz feminina nessa réplica O que vocês acham dessa ideia? A parte do Quatro Braços É uma parte assim Representativa para os Tetramenes, né O Tomzinho, ele decidiu destacar aqui A espécie deles, né Uma raça guerreira do planeta Corus E aí eles falam, né Nós não somos selvagens Nós só nascemos pra lutar na guerra Isso é interessante Eu gostei deles terem falado sobre isso Por causa que no clássico, né Tem uma informação que dizia que Os Tetramenes eram mais da idade de bronze Só que isso foi recontado em um universo Que a gente vê que Eles têm uma tecnologia mais avançada Então realmente Eles não são selvagens, né Eu acho que eu senti falta também Nessa parte do Quatro Braços Que teve no rap original Que é Preciso de uma mãozinha Eu tenho quatro, né Que é uma frase icônica do Quatro Braços Que eu gostei de ter tido no rap original Preciso de uma mão? Eu tenho quatro Quero uma mãozinha Eu posso te dar quatro E não teve aqui mais tudo bem, né galera Outra parte legal Que ele fala aqui do Vilgax E mais uma vez temos a correção, né Que fala Estilhaço Seu fracassado O Vilgax Que é o que está no meu braço Que nunca seria o Omnitrix Ele fala Eu te derrotei no meu sonho Mas preciso vencer acordado Porque no rap original Ele fala Não brinca Quem já desceu o Vilgax Na porrada Só que ele não fez isso Isso aconteceu lá no sonho Do episódio Bia Perfeito E aqui eles fizeram essa correção Dizem que o Quatro Braços Ele derrotou o Vilgax no sonho Mas precisaria vencer acordado Foi bastante legal Eu gostei dessa correção E assim galera Também tem uma parte aqui Que ele fala assim É que vermelho não quer dizer amor O vermelho quer dizer raiva Aí muitos podem identificar isso Como o Quatro Braços Sendo um alien raivoso Mas não Ele não é um rat da vida Ele não é um poplexiano, né Porque assim O Quatro Braços Ele não é um alien Que fica raivoso Ele não muda a personalidade do Ben Mas tem momentos, né Do Ben Que ele está bravo, né E ele está de quatro braços Como por exemplo O momento de tensão Que ele fica bravo É lá no Segredo Dominique Inclusive Seria legal se ele tivesse colocado Tipo Essa cena aqui Uma referência a essa cena aqui Seria legal Talvez se ele fizer um rap Do Segredo Dominique Tricks Essa cena aqui Tem que colocar Que tem muito sentimentalismo Faz parte daquela parte mais emocional Do Ben 10 Mas enfim O Quatro Braços Tem os seus momentos de tensão Mas não significa que Ele é um alien raivoso, né Ele é só um alien brutal mesmo Que às vezes o Ben está bravo Então ele tem que usar A sua força bruta Como aconteceu Essa cena do filme E Vermelho realmente Quer dizer várias coisas Quer dizer amor Quer dizer raiva Vermelho tem vários significados A parte do Massa Cinzenta Eu acho muito legal A voz do Tomzinho No Massa Cinzenta Combina demais Eu realizei um cálculo agora E você chegou bem na hora da resposta Eu calculei a porcentagem da vitória E você deu 100% 100% de derrota E como sempre tem que ser Uma parte assim Mais inteligente Uma parte assim Que o Massa Cinzenta Fala de alguma coisa de cálculo Alguma coisa que envolva O seu intelecto Ele também fala Do seu planeta Fala que ele é um pequeno galvaniano De Galvan Prime Conhecido pelo seu dom de saber E eu sei mesmo Tipo Dar uma assim De arrogância Da parte do Ben Porque o Ben realmente é arrogante Ainda mais sendo Massa Cinzenta Tipo que tem Uma inteligência Que ele tem A questão é aquilo Que pela parcela do DNA Do Ben Pelo menos no clássico Ele tinha dificuldade De usufruir dessa inteligência Da melhor maneira Por quê? Por causa que Muitas coisas que o Massa Cinzenta Falava O Ben não entendia Tanto que Ele conseguia ser mais burro Que o Blug Driber No universo A gente vê o Blug Driber Sendo técnicos galvanianos E conseguiram Fazer coisas mais complexas Do que o Massa Cinzenta Que não conseguiu Nem consertar um ar-condicionado Por exemplo Mas mesmo assim Ele consegue ser inteligente Ele tem os seus momentos No clássico também Eu também achei muito interessante Que ele terminou falando assim E acho que esqueci o Azimuth Que isso tem a ver Com a personalidade do Ben Que tipo assim Como é que um ser Super inteligente Vai esquecer do Azimuth Então isso vai dar A parcela do DNA do Ben E acho que esqueci o Azimuth E também galera Isso tem a ver Com o que eu falei Na análise mesmo Do rap original Que eu disse assim Aqui no rap original Ele fala Sou da mesma espécie Que o grande Azimuth Sou da mesma espécie Que o grande Azimuth O Ben não é de enaltecer O Azimuth Assim entendeu Então até isso Eles corrigiram Colocaram aqui Para o Massa Cinzenta Ele esqueceu o Azimuth Eu achei muito genial Isso cara Foi massa demais Literalmente Massa Cinzenta Eu não acredito Que eu fiz essa piada A parte do XLR8 Ficou muito legal Porque eles brincam Com isso Do XLR8 Ele ser muito rápido Tipo ele fala Para aí o beat Estou acelerando Não pode voltar o beat Porque eu estou só brincando E é muito massa Ele falar que Os feitos do XLR8 Como o uso da fricção Para acelerar o suficiente Para passar a velocidade Do som Porque sim O XLR8 tem um controle Da fricção Que faz com que Ele não tenha ali o atrito E consiga frear Mesmo estando em super velocidade E sim Sim Ele pode passar a velocidade Do som E pode ficar mais rápido ainda Conforme ele for crescendo Isso é demonstrado até pelo XLR8 Tem um pop-up do clássico Que fala que o Ben 10.000 Ele usa o XLR8 Para patrulhar Isso prova Que os quinoacelerantes Têm sim Um potencial de velocidade Que pode aumentar Com o passar do tempo E ele fala isso também Ele fala da máscara também Do capacete Tapando meu rosto Porque eu estou acelerado Eu achei interessante isso Porque a tradução De XLR8 É literalmente Acelerar ou acelerado Só que acelerado É o Alien de Ben 10 Então será que eles fizeram Uma brincadeira Com ele estar acelerado E o Alien acelerado E o mais legal É o final Que ele fala O nome do XLR8 Em inglês Que é Accelerate Que é literalmente O que eu falei Accelerate Significa acelerar Ou acelerado Na parte do Ultra T Ele fala de Galvão B Basicamente é um resuminho De como os mecamorfos galvânicos Nasceram Era uma lua Que não estava sendo habitada Só que aí foi um acidente Causado pelo galvâniano No caso O azimuth Posso entender Tudo que foi aprimorando É a função do mecamorfo galvânico Isso que o Ultra T faz Aprimora a tecnologia A gente sabe bem Sua tecnologia É alimento Para mim Na minha raça Existem falhas Mas nem todos são assim Eles mostram lá O malware E assim É aquela coisa Eles usam o Ultra T Para fazer meio que Um paralelo Entre o mecamorfo Normal Natural E o malware Sendo um mecamorfo Incompleto Só que assim galera O Ultra T em si Não é a melhor escolha Para você usar de exemplo Para falar do mecamorfo Porque ele não é completo Também Ele também é incompleto Não como o malware Mas ele é incompleto Por causa que ele não tem Totalmente a parcela De DNA do bem Como os outros áreas Tem o pop-up lá do clássico E até o Duncan Runeau Confirmou isso De que todos os áreas do bem Eles tem uma parcela Do DNA humano Do usuário Para manter A personalidade As memórias A consciência E o Ultra T É um alien que ele tem Um pouco mais De parcela Do que os demais áreas Por isso que ele tem Até a voz do bem Já que os mecamorfos Não podem Não podem aprimorar Tecidos vivos Então isso faz do Ultra T Um mecamorfo Incompleto também Porque ele nem tem O poder total Por exemplo De se transformar Nas máquinas Sem ter que aprimorá-las Primeiramente Como o guarda mecamorfo faz Se ele tivesse Mais parcela De DNA O Ultra T Com treinamento Poderia fazer aquilo também Aquilo que o chip Também faz Se transformar Você tem que aprimorar Entendeu? Mas por ele ser incompleto Ele acaba não conseguindo fazer Então não que isso Tenha sido um erro deles Beleza? Mas é só uma coisa Que é interessante A gente analisar Que tipo O Ultra T Não é o melhor exemplo De fazer uma comparação Entre um mecamorfo Normal e o mal é Porque o Ultra T Em si Em específico Por causa dessa questão Ele não seria um mecamorfo Completo também E aí vamos pro refrão Galera Que o refrão também Ficou muito bom Assim Eu prefiro o refrão Do rap Do clássico original Eu prefiro Galera Eu tenho que admitir Que eu prefiro mais O refrão Original mesmo Eu gostei mais Do que desse Mas desse também Ficou muito bom Fala como o Nitrix Veio até o bem Como isso mudou O rumo dele Pra ele ser um herói Aí todos os aliens Falam junto Tá na hora do herói Tá na hora de virar herói Não tem muito o que analisar Aqui É mais disso mesmo É mais falando aqui Pra falar A frase icônica do bem Ou tá na hora de virar herói Mas também é legal Outra parte muito interessante Outra das mais interessantes A gente vai falar aqui É o famoso diamante Que aqui Não é o diamante Tadenita consciente Isso aí com certeza Eles iam corrigir Né galera Nem preciso muito Explicar os motivos Mas aqui eles colocam Que ele é um minério letal Ficou muito bom Diamante Um minério letal Impressionante Tente atravessar o cristal Falando aí já Da resistência Que o diamante O silício O diamante é o ser vivo Baseado em silício Então a consistência Do corpo dele Que é bastante resistente E isso é destacado Aqui nessa parte do rap Mas o que eles falam mais É sobre a Lord Petrópia Que é um planeta Onde tudo estava perdido E ele tem que ser revivido Ele quem? O Sugilite E novamente eles falam Daquela parte do cromático Assim como foi dito No rap do clássico Eles falam da parte que o cromático Perde para o Vilgax E aí vem o retorno do diamante Só que aqui Eles deixam ainda mais claro O que eles estão querendo dizer O cromático perdeu Mas não seria o dia da vitória do Vilgax Aí ele fala Que ele venceria o diamante Porque ele deu uma surra No diamante no clássico Aí também deu uma surra No cromático agora No força alienígena Que é o que a gente está falando agora Então farei melhor Diamante cromatizado Mano, quando o diamante cromatizado Apareceu Foi uma das melhores partes Cara, sério Eu fiquei muito feliz Quando eles falaram Do diamante cromatizado Foi simplesmente demais Aí vamos para o fantasmático Ele fala aí Do sistema Eno Seres sem coração De luas e planetas Monstro ou assombração É legal eles mencionarem Falarem um pouco do sistema Eno Ele fala Seres sem corações Não literal Claro que alguns desses Alguns dos seres lá Faz sentido não ter coração Mas ele está falando No sentido de serem seres Que são malvados São monstros malvados Que seriam sem coração É nesse sentido Ele fala luas e planetas Por causa que tem planetas E também tem luz Como a luna lobo Que é o planeta dos loboans Mas voltando aqui A falar do fantasmático É toda uma parte Mais assustadora mesmo Para simbolizar O que é o alienígena Eu gostei que eles Mostraram ali A cena do fantasmático Versus os zumbos Com certeza Essa é a cena Mais marcante Do fantasmático No clássico Eu gostei também De eles ter mostrado Ali os isquers No olho do fantasmático E assim galera Uma coisa que eu queria Comentar sobre O fantasmático No rap verso Faz parte da lore Do fantasmático Falar dos isquers Faz sim Só que assim Por exemplo O rap do fantasmático Ele foi basicamente Um rap dos isquers Não foi um rap Do alien fantasmático Porque o fantasmático É uma coisa O fantasmático É o bem E os isquers É uma personalidade Assim Os isquers É um ser vivo Que faz parte Do fantasmático Por causa que A morte do DNA Veio dele E por causa do Single Einstein Of DNA A consciência dele Sobrevive no fantasmático Sobrevive no Omnitrix O clássico Por exemplo No Força Alienígena Ele pode ser possuído Pela consciência Dos isquers Tem traços Da personalidade Dos isquers Mesmo antes De ele descobrir A existência dele No Omnitrix Entendeu Só em Supremacia Que ele foi se livrar Disso Ele foi se libertar E o Universo Foi mais aprimorado Ainda isso Então o bem Em o Universo Mesmo ali Ele é ele mesmo Não é os isquers Então o fantasmático É uma coisa Os isquers É outra Tem que aparecer também Não vamos descartar Os isquers Não é isso que eu estou Querendo dizer Não é para descartar Os isquers Não porque ele faz Parte do fantasmático De uma maneira ou de outra Mas é só isso galera É dar mais destaque Para transformação E não para os isquers Deixar os isquers Ser o principal No fantasmático Entendeu Na parte do inseto Eu achei Bastante engraçado Eu sempre achei engraçado A parte do inseto Por causa da voz dele Também que fala De ser um inseto De ele ser fedorento As características dele São bem apresentadas Bem acentuadas As asas De ser um inseto De ser fedorento Agora a parte Que eu fiquei aqui Meio inculcado Que ele fala aqui Causando explosões Então você já sabe A gosma te prende A gosma é nojenta Beleza que a gosma dele Prende A gosma dele é nojenta Mas ele causa explosões Será que ele realmente Seria a maneira certa De representar De falar do insectoide Entendeu Porque é que assim Eu sei que ele tem O poder de deixar A gosma dele Inflamável E deixar a gosma dele Sem ser inflamável Tanto que ele pode apagar O fogo com a gosma dele Mas também Se a gosma dele For inflamável Aí entra em contato Com o fogo Vai lá e explode Mas não é a principal Característica da gosma dele Entendeu Mas mesmo assim Eu gostei Da parte do insectoide Aí chegando na parte Do bala de canhão Eu gostei Que eles utilizaram A parte do bala de canhão Do rap original Só que eles depois Falaram Então bora renovar Aí mudou totalmente A letra do rap Da parte do bala de canhão Falou dele Falou do que ele pode fazer Dos poderes dele Dos feitos dele Falou do planeta Arbúria Ele foi destruído Muito legal Sempre que é um alien Que a espécie O planeta dele Tem uma história Que é bastante apresentada Na série Eles vão lá E colocam isso Na parte do rap Com o bala de canhão Não foi diferente Mas com certeza A parte que a gente Mais espera É falando da cena dele Do episódio de luta De revanche Que está ele E o Kevin E ele fala aquela Icônica frase E aqui eles realmente Foram fiéis Até a dublagem Por causa que eles falaram Raio de canhão E mano Isso foi uma surpresa Para mim Vocês viram no react Que meu Deus Eles falaram Raio de canhão E não bala de canhão E mano Ficou sensacional Na parte do chama Eles colocaram O fato dele ser O primeiro alien Que o Ben utilizou Eles usam isso A cena principal De Ben 10 A cena primordial Que basicamente O Ben Encontra o relógio Ativa ele Queima a floresta Com chama Eles mostram isso Nessa parte do rap Fazem as piadinhas Eu me sinto quente Então chama Eu chama Aquelas piadinhas Que acontecem com chama Falam de calor Falam de vulcão Entrar em erupção Mas assim galera Uma parte que eu acho Que ficou faltando Seria eles falam Falarem da supernova Tipo falarem desse feito Que o chama tem De utilizar a supernova Que é um dos maiores faces Que ele teve lá no clássico Entendeu Eu acho legal Acentuar isso Tá entendendo Nos raps Mostrar o que é que o alien Pode fazer O seu potencial Entendeu Mas a gente vê aí né galera Que novamente Eles seguem ali Aquela mesma ordem Os aliens que aparecem Na abertura Só que não acaba por aí Eu pensei que ia acabar Todo mundo pensou que ia acabar Só que aí Eles foram lá E disseram Não dessa vez Não vamos ficar de fora E os aliens adicionais Que mano Ai que parte incrível né Pera aí O que? Já acabou? Eu acho que sim Ah não A gente não vai ficar de fora Dessa vez não Pela primeira vez A parte do idem né Num rap de Ben 10 Que nunca tinha tido antes Mas ele foi o primeiro alien adicional Que foi colocado né Nessa parte aí Nessa parte aí do rap do clássico Foi uma parte assim Bem legal Bem característica do alien Porque ele é um alien divertido né Ele é um alien criança E foi cantado né Como se fosse uma criança Contando ali Ah 1, 2, 3 Vai Hora de atacar Se tiver mais um É só multiplicar Isso é demais Eles quiseram usar Essa personalidade mais infantil Do idem Pra utilizar Pra utilizar Nessa parte dele do rap né E falar E da parte dele Da multiplicação Eu achei legal Uma parte que Eles colocaram o nome Dito né Que é o nome dele em inglês né Do idem em inglês Que aqui foi Primeiramente Foi adaptado como clone E aí o universo Foi adaptado como idem Porque idem É a tradição literal de Dito Eles falam Dito Não vou Todos ligados Com uma mente em comum Que é isso mesmo né galera A gente tem a ligação Por eles serem clones Eles estão ligados A uma mente em comum A parte do cipó selvagem Falou aí de Flosverdance Uma mata colossal Então se tiver coragem Entre se tiver coragem né Falou um pouco aí Do planeta Dos floral Falou sobre as características Do cipó selvagem né De ele ser Um ser que vem da selva né Ter as folhas dele Ele se esticar Também tem as sementes explosivas Eu gostei da parte do cipó selvagem O glutão Eles falam do glutão puro E do glutão turro Eu acredito que seja a primeira vez né Eu não poderia deixar de falar Porque isso é uma coisa icônica né Principalmente Mostrar do Lionel O Universo Essa diferença que eles têm Até falar aqui né Aprender a viver com as diferenças Que é Isso que eles queriam mostrar mesmo né No episódio de Veneza no Universo Tanto que eles falam né Muitos e juntos Somos melhores E aí vem a frase do glutão Porque tem que ter né galera Os alunos Tem suas frases marcantes né E a do glutão É essa O glutão aqui é meu E a gente fala né Mencionando os poderes dele né Tipo Dentro da minha barriga Matéria explosiva Tudo que eu como Logo vai voltar de novo Achei muito bom A maneira que eles Utilizaram as palavras né Pra falar desse poder do glutão Pra descrever Ficou massa demais E aí eles mencionaram O feio né Que os gourmandes falam né O plano ômega Que eles tiveram lá no Universo Que é comer o planeta né O seu planeta É o meu lanche Só que assim Isso pode gerar Más interpretações Pra quem não conhece bem Dez Pra achar que o alien Sozinho pode comer o planeta Mas não é isso não É porque vários gourmandes Juntos Eles podem engolir O planeta deles Que esse é o plano ômega Deles Caso alguém Como os incursionados No caso né Quiseram invadir O planeta deles Eles foram comer o planeta Olha lá Como é que vai invadir Um planeta Se não tem planeta Pra invadir Eles vão lá Mudam né E isso Isso aconteceu Treze vezes Porque agora tem Peptos 13 né Então os outros Doze planetas Foram pra vala Eles comeram E é isso aí galera É o glutão É o glutão A parte do mega olhos Já começam falando aí Elementos Tem um pouco mal olhado O opicoide O seu maior medo Acredito que aqui Eles destacaram né As características do mega olhos Ele ser um alien monstro Tipo o seu maior medo Ele ser um alien monstro Embora eu não vejo ele Muito com cara de alien monstro Aí um pouco mal olhado Tem que ter Os trocados dele com o olho O mega olhos Faz bastante disso E os poderes elementais Que ele tem Através dos seus olhos Aí vejo que eu causo Todo esse estrago Isso sem abrir o olho Do meu peito Vamos falar dessa questão Do olho do peito dele né galera Que assim No clássico O mega olhos Ele sempre tinha esse olho no peito Ele não precisava invocar o olho Ele sempre estava ali Só que aí Isso foi feito um retcon Em um universo Para que ele tivesse Invocar o olho do peito dele né E esse ele usa Para focalizar o seu ataque né Tipo ele fechou Todos os outros olhos E aí ele usa apenas O olho do peito E em supremacia alienígena Ele deveria ter né O olho do peito Só que aí Por causa do símbolo Do supremo dele Que está ali no meio Então o olho não apareceu Mas ele tem aquela teoria né galera De que o mega olhos Ele poderia utilizar O olho do peito O olho do peito Ele vai ficar meio que translúcido Ali entendeu Eu falei aí Sobre essa teoria Em um dos vídeos aí Do canal Se você não viu Deixa aí no card Beleza galera Mas é basicamente isso E aí depois ele fala Sobre o segredo do Omnitrix Sobre carregar o Omnitrix Com a máquina Do doutor animal Vai lá que tem que levar O Omnitrix Até o grande pensador O Asimuth né Aqui ele fala do Asimuth Porque é o que ele está conhecendo O Asimuth A primeira vez Aqui no Segredo do Omnitrix E isso é legal né Porque o mega olhos Ele tem a sua participação No filme né A gente não sabia Depois a gente foi saber Que tem várias versões Uma das versões Tem o mega olhos A gente não tinha Versão dublada Só que aí a HBO Max Fez o favor De nos dar essa cena Em HD E dublada Aí a gente viu né Que o nome do mega olhos Sempre foi Olhudo desde o clássico Só que teve aquela bagunça De Olhudo Mega olhos Que teve um mini verso Enfim E por último Dessa vez Eles não deixaram ele de fora Que é o aquático Eu vou falar aqui Do aquático Da voz dele Que é assim A voz dele Aqui nesse rap Ficou uma voz Que eu acho que ficou Bem parecida Com a do Kizami No caso do Kizami Nas suas representações De raps Ou no voice making Entendeu Eu acho que ficou Uma voz assim Meio tacora rachada Entendeu Que é assim O A4 Não tem essa voz dele No clássico Mas ele quiser representar Isso por causa Que no universo Ele tem uma voz Mais diferente Ele teve outros dubladores Não foi o mesmo Do clássico Infelizmente É porque eu gostava Da voz do aquático No clássico É marcante Para mim Quando eu penso No aquático Eu já lembro Daquela voz dele Mais profunda Que ele tinha No clássico Mas tudo bem Isso não deixou O rap ruim não Mas eu achei legal Eles acentuarem As características Do aquático Falaram que ele é Um alien Usado na água Falaram aí Das profundezas Do oceano Um alien Para ser usado aí Ele é Ele é pior Que um tubarão Enfim galera Eu gostei De ensinar Para o aquático O bichinho Estava merecendo Ter o seu lugar Também no rap verso E finalizando Quer ver O personagem Que a galera Quer ver Muita gente Eu acredito Que queria um rap Do agregó De personagem Que toda a fandom Gosta muito Entendeu Eu acho que É isso que estaria faltando Para vocês voltarem Assim Com força total Por causa que eu vi Que muita gente Não estava esperando Um rap do Ian Um rap dos mestres da magia Mas não falou Não falou de Bezel Não falou do Adwage Não falou da Encantriz Do Rex Do Maicon Beleza Mas faltou esses Entendeu Eu acho que Se vocês tivessem Feito mais Do que os fãs De Ben 10 Gostam de ver Que são esses personagens Assim Que todo mundo gosta Personagens assim Bastante conhecidos Na comunidade De Ben 10 Porque o Ian Quando eu faço vídeo Do Ian aqui no canal A galera não vê muito não A galera não Eu acho que a galera Não curte muito o Ian não Tá ligado Mas é isso galera Bora para frente Que vocês tem um potencial Muito grande Esse rap do clássico Esse rap remake Foi a prova para nós Que vocês tem muito potencial Muito talento E se vocês quiserem Dá para continuar Ainda fazendo um mini rap Não desistam galera Vamos mostrar para o YouTube Que o conteúdo de Ben 10 Ainda é muito relevante A galera gosta de conteúdo de Ben 10 E é isso Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você já é membro Ative o sininho Falou E tchau